Vem aí o grande lançamento do Congresso Geral Unadeb 2021, dia 6 de março, sábado, a partir das 14 horas, local Adeb 303, Samambaiassu, sede do setor 29. Lançamento oficial do tema, camisetas, resultado oficial da seletiva do vocal e mais, hinos, cantores, pregadores, sorteios de brindes e muitas outras novidades. Dia 6 de março, sábado, a partir das 14 horas, Adeb 303, Samambaiassu. Lançamento oficial do grande congresso Unadeb 2021. Você não pode perder.